Puxa, Marcial Sousa! 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 Capricha, Marcel Sousa 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 E aí, tu tem coragem? Eu fui ler pra ele e respondi assim Eu tava na balada fazendo terra, mãe Passou uma novinha e ela piscou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu fui ler pra ele e respondi assim Mamãe, que é mamãe, eu mamei põe no seu Imagina uma novinha que é sozinha desse jeito Mamãe, que é mamãe, eu mamei põe no seu Imagina uma novinha que é sozinha desse jeito Olha, mamãe, eu mamei põe no seu Imagina uma novinha que é sozinha desse jeito Mamãe, que é mamãe, eu mamei põe no seu É putaria! Puxa, menina! Uh! Fazeram boa! Uh! Eu tô com o senhor Jandir, gravação de barbara Tiago, gravação de barbara, tá com a gente Puxa, rogador! E o velho do meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer E se nasceu do bem, começou a endurecer E o velho do meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer E se nasceu do bem, começou E se nasceu do bem Parou, se nasceu do bem Quebrou, se nasceu do bem Parou, o velho trau Acabou, se nasceu do bem Quebrou, se nasceu do bem Parou, se nasceu do bem Quebrou Puxa, vagabundo! Parou, se nasceu do bem, começou a endurecer E o velho do meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer E se nasceu do bem, começou a endurecer E o velho do meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer E se nasceu do bem, começou a endurecer E se nasceu do bem Quebrou, se nasceu do bem Quebrou, se nasceu do bem Quebrou, se nasceu do bem O velho trau, o velho quebrou E se nasceu do bem Quebrou, se nasceu do bem Falou o sinaço do velho Quebrou o velho, travou o velho, travou Eita, porração! Bora, vaga, bom! Santander, o Pesadinho, o Raquel, o Tony Black Capricha, meu patrão, Jair André de Produção, Jair Improvisa o Marcel Souza Fala mais um sucesso, menino Na minha rua tá rolando o zum 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 E a vizinha tá ficando com o fulano E já saiu com o Zé Comané, conta com o Juli E também com o Zé Cid E já saiu com o Zé Comané, conta com o Juli E também com o Zé Cid E a mulher tá botando ganha nele Ultimamente ela anda, me caranta Tipo, me provocanta, seu reto de gelé E você sabe que o menino é de calé Eu boto, eu não boto, eu boto é mesmo dente Olha aqui, boto é mesmo dente Eu boto é mesmo dente, eu boto é mesmo dente Mulher de vezima, culpa não é nisso Eu vou um passo, você me toma em nome E o menino, olha aqui, boto é mesmo dente Eu boto é mesmo dente, eu boto é mesmo dente O mulher deu em cima, culpa não é nisso Eu vou um passo, você me toma em nome E eu boto é mesmo dente, eu boto é mesmo dente E já saiu coisa com a mané, conta com o julho, que também consegue subir E o marido trouxa de sua vida, e a mulher tá botando galinha nele O time da neve, ela anda, me canta, tipo me provocando, eu sou jeito de ganhar E você sabe que o menino lhe fala, eu boto, eu não boto, eu boto é mesmo tempo E o menino, olha aqui, bota é mesmo tempo, eu boto é mesmo tempo Eu boto é mesmo tempo, mulher dele em cima, tu fala, menino, sou bom, passo, sim, me tome logo E o menino, olha aqui, bota é mesmo tempo, eu boto é mesmo tempo, eu boto é mesmo tempo Eu sou mulher dele em cima, a culpa não é minha, sou bom, passo, sim, me tome logo E na vez vem Puxa, vagabundo! Tá todo no pesado, eu vou querer, todo no braço Ah, go! Já lavei o meu gozinho, regulei meu paletão, fim de semana chegou, é só pra redução Eu não boto é dojão, pode ir com essa bebida, bota aquele CD, que a mulher nada pira Já lavei o meu gozinho, regulei meu paletão, fim de semana chegou, é só pra redução Eu não boto é dojão, pode ir com essa bebida, bota aquele CD, que a mulher nada pira O que quem é, o que quem é, você vê, e quando tá tocando faz o pardão, fim de semana E a que quem é, você vê, e quando tá tocando faz o pardão, fim de semana Receita pisadinha Olha aqui, o crepe vai bater, na galera vai virando Receita pisadinha, que para mim, vamos tocar O crave vai batendo e a galera vai dançando Na receita pisadinha que pra mim vai dançando O crave vai batendo e a galera vai tirando Receita pisadinha que pra mim vai dançando O crave vai batendo e a galera vai dançando Capricha, vagabundo! É sucesso, Doutor do Menino! Meu nome é o Félix Jair, é de produção, já vem! Eu lavei o medocinho, me fecolei meu paletão Bom, fim de semana chegou! É sucesso pra produção, tô no boteque do João Pode ir cofuçar a bebida, bota aquele CD Que a mulher ainda pira Eu lavei o medocinho, me fecolei meu paletão Bom, fim de semana chegou! É seu assко pra produção, tô no boteque do João Pode ir cofuçar a bebida, bota aquele CD Que a mulher ainda pira Que quem é esse CD? Pode fisadalcando, faz o paletão aprimente Que quem é esse CD? Que quem é esse CD? E quando tá tocando, faz o parede outra vez E bolinho vai tocando O creme vai batendo e a galera vai tirando É da receita, receita que bolinho vai tocando O creme vai batendo e a galera vai dançar Bota a receita, pisadinha que bolinho vai tocando O creme vai batendo e a galera vai tirando Receita, pisadinha que bolinho vai tocando O creme vai batendo e a galera vai tirando Puxa, vaga, bom, mas que excesso, excesso, não As canções Meu patrãozinho, chego, gravação de barba Olha mais um homem, o garoto O nome da canção é Mário do Tron, já mais um excesso, não A mulher quando não presta, ela não tem limite, não Dá o bom, esconda a unha pra sair com o mecão E pega o marido, trouxe, ela larga a recessão Bota o chifre, manda embora, ainda lembra A mulher quando não presta, ela não tem limite, não Dá o bom, esconda a unha pra sair com o mecão E pega o marido, trouxe, ela larga a recessão Bota o chifre, manda embora, ainda lembra Eita, calma, vai, trouxe O que não presta atenção Além de tu, com mulher, manda-lhe tu Ainda tá me traindo com o negão E se acaba, vai tu O que não presta atenção Além de tu, a mulher manda ali tu Ainda tá botando o ponto em tu Acabou! Capricha, Marcial Zou! O Doutor, o Doutor, o Doutor, o Doutor, ação gerando Tá só de boa! Ainda tá me traindo com o negão Ainda tá me traindo com o negão E se acaba, vai tu O que não presta atenção Além de tu, a mulher manda ali tu Ainda tá me traindo com o negão Boca, Bré, Raparigueira, Mulher Selecionada Puxa, vagabundo! Puxa, Jozzo Juntos de Vencimento Ele secesse, Wafel e o Doutor... E em menos dê-lo Produção Zé Vem NOTE Vamos improvisar, meu garoto Vamos improvisar, meu garoto Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Dona Maria Me desculpe Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Me desculpe, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Ela tentou, ela tentou Usou uma roupa Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Eu vou ensinar pra tu Eu desculpe, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu Capricha Capricha Se você não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se você não aprendeu Ela comprei, eu comprei, eu vim, cê ligou, a nós chama por aí No meio da estrada encontrei um beijo, mas pensei assim, pensei aqui, eu desmontei Lá deu botão, só um incêndio derramando, metendo, metendo Quando eu botava, ela pedia, ela pedia, eu botava Só um incêndio derramando, e eu metendo o vizinho Lá deu botava, e eu metendo o derramando, e eu metendo o derramando Eu botava, ela pedia, ela pedia, eu botava Só um incêndio derramando, e eu metendo o vizinho Essa menina tá dando um monte, ela tá dando, entrando em mim Eu tô em casa, ela fica me ligando, dizendo o que hoje tem Essa menina tá dando um monte, ela tá dando um monte, ela tá dando um monte Eu tô em casa, ela fica me ligando, dizendo o que hoje tem E eu metendo o vizinho, a nós chama por aí Lá deu botão, só um incêndio derramando, e eu metendo o vizinho Capricho Marques Souza, puxa vagabundo Eu vou fazer o checo, gravações de barbá Só um incêndio derramando Olha mais uma, meu garoto Olha mais uma, meu garoto E eu metendo o sucesso, meu garoto Olha mais uma, meu garoto E eu metendo o vizinho Deixa a licença, se eu metendo desse jeito, não aguento Eu tô no futebol, se vai com o nosso celular Diz que eu tô rabaricando, pelo chão do Matizá E lhe dá todo som, a mulher fala com isso Eu não sou do nome, a vida é trabalhar Lhe dá todo som, pra lhe dar uma vida boa Vou valer até de beber, paralisar, fazer carinha de fumar Parece até doença que você Vejo o resultado das mulheres Tio mesmo, apagador Não quero nem saber, eu vou falar, cavaleiro Com o carro de quem que esteja lá, que está Não quero nem saber, eu vou falar, cavaleiro Fazer tudo que eu não fiz, só por causa da mulher Olha, não quero nem saber, eu vou falar, cavaleiro Vou falar no carro de quem que esteja lá, que está Não quero nem saber, eu vou falar, cavaleiro Fazer tudo que eu não fiz, só por causa da mulher Eu não sou do nome, a mulher, eu sou do nome, a mulher Essa é a parra, eu sou do nome, a mulher Boa, chavaga, boa Olha, não quero nem saber, eu vou falar, cavaleiro Olha, não quero nem saber, eu vou falar, cavaleiro Vou falar no carro de quem que esteja lá, que está Não quero nem saber, eu vou falar, cavaleiro Fazer tudo que eu não fiz, só por causa da mulher Olha, não quero nem saber, eu vou falar, cavaleiro Boa, chavaga, boa Olha, não quero nem saber, eu vou falar, cavaleiro Vou falar, cavaleiro Se não entrar uma santa, faz a vinha, vai ser massa Faz a vinha dança, na cama, é toda a galera, vai a loucura E eu tirando o mundo, esquema da irmã É tudo decorado e tudo isso, eu tenho que ver, é tudo em verão E não vou, e agora estou no céu, mas sou do momento, vem a parra no motel E não vou, e agora estou no céu, mas sou do momento, vem a parra no motel E não vou, e agora estou no céu, mas sou do momento, vem a parra no motel E não vou, e agora estou no céu, mas sou do momento, vem a치�zus E não vou, que ela está no motel Eu tô calhando pra ter meu peru Ele não sabe o quintal da vizinha Eu fui a tanca do meu peru Eu se mando em meu taraque O meu peru só me dá trabalho Pra levantar tem que fazer tudo Aí eu chamo a mulher Vem me levantando a pé da meu peru O lucu, 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 pega meu peru O lucu, 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 pega ele aí O lucu, 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 vai, o lucu pra mim O lucu, 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 pega meu peru O lucu, 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 pega ele aí O lucu, 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 pega meu peru O lucu, 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 vai, o lucu pra mim O lucu, 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 Pulu, 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 pega meu peru Pulu, 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 pega ele aí Pulu, 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 pega meu peru Pulu, 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 faz pulu pra mim Pulu, 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 pega meu peru Pulu, 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 pega ele aí Pulu, 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 pega meu peru Pulu, 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 pulu Puxa, mas que eu sou Puxa, vagabão Puxa, vagabão Puxa, vagabão Puxa, vagabão Puxa o Marcel Souza, saideira do menino Valeu, valeu minha moçada, forrozeira Puxa o menino O respeito O menino é um sujeito bom Olha que o menino é um cara de pau Eu disse que o menino só tem carne e valente Ele não machuca a gente, ele é legal Olha que é mesmo o conselho que eu te dou E tu roubou o banal do seu avô Por isso é bom, ele é de cor, valeu Ele só leva um tesouro, você deu a quem lançou Tacuma o menino Tacuma o menino Devolva o menino Que ele ganha outro vovô Tacuma o menino Devolva o menino Que ele ganha outro vovô Olha, Tacuma, Tacuma Tacuma o menino Devolva o menino Que ele ganha outro vovô Tacuma o menino Puxa o menino Rapazio, Alba, Sanchele, Ramalano O menino é um sujeito bom Olha que o menino é um cara de pau Eu disse o menino Só tem carne e valente Ele não machuca a gente, ele é legal Olha que é mesmo o conselho que eu te dou E tu roubou o banal do seu avô Por isso é bom, ele é de cor, valeu Só leva um tesouro, você deu a quem lascou Tacuma o menino Tacuma o menino Devolva o menino Que ele ganha outro vovô Tacuma o menino Tacuma o menino Devolva o menino Que ele ganha outro vovô Tacuma o menino Tacuma o menino Devolva o menino Que ele ganha outro vovô Tacuma o menino Tacuma o menino Devolva o menino Que ele ganha outro vovô Valeu minha moça Eu sempre estou Apenas para o rapazeiro Mas com a presença Que ela abraça E o coração É com você, Sérgio Eita porra Puxa o vagabundo Isso foi o Danilo Que fazia o Vakão É que Marcial Santos Fazendo o Mosseclão Tchau 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 Tchau